O terceiro discurso de Moisés Aqui começa o terceiro discurso de Moisés, neste livro, capítulo 27 e 28, no qual ele fará todos os esforços para responsabilizar as pessoas pelo fiel cumprimento dos mandamentos que ele acaba de dar em nome de Deus. Observe que Deus quer impressionar os sentimentos das pessoas através da ordem de proferir bênçãos e maldições, respectivamente, sobre os observadores e o não cumprimento dos mandamentos divinos. Bênção para quem obedece, maldição para quem desobedece. Versículos 1 a 8 Depois de passar o rio Jordão para a terra prometida, os israelitas deveriam erguer um grande monumento de pedras rebocadas de cal e escrever nelas todas as palavras da lei. Versículos 9 e 10 Os judeus haviam sido o povo de Deus por sua escolha, por algum tempo, a escolha de Deus, mas agora que estavam prestes a entrar na terra, eles eram seu povo em um sentido muito especial. O favor que ele lhes mostrou merecia uma obediência afetuosa, cuidadosa da parte de todas as pessoas. Versículos 11 a 13 Nos conta que seis tribos foram designadas para ficar no monte Gerizim para dizer amém às bênçãos. Essas seis tribos eram descendentes de Lia e também de Raquel. As maldições são dadas nos versos 15 a 26, até o final do capítulo. Essas maldições têm a ver com idolatria, falta de respeito pelos pais, falta de honestidade ao mover os limites, enganando os cegos, outra questão, tirar vantagem dos pobres ou dos desamparados, outra questão, várias formas de incesto, versículos 20 em diante, por exemplo, bestialidade, verso 21, o ferir dos outros secretamente, o assassinato de um inocente por suborno, desobediência à lei de Deus. Moisés destaca aspectos que são maldições lá no monte Ebal. Sabe o que eu estava pensando no seguinte? Quando uma pessoa desobedece à lei de Deus, essa pessoa não está apenas violando a lei, essa pessoa também está ignorando o princípio que sustenta a lei. E o que é pior? O desobediente está enfrentando o supremo legislador que sabe o que é melhor para cada um de nós. O melhor comportamento, amigo, é viver em obediência a Deus, porque a história mostra que Deus sempre quer o nosso bem e o nosso melhor. Bençãos do Pai para você no dia de hoje.